Já voltamos com Força Danger. É o mar tão fascinante, tão maravilhoso. Estamos vendo a fenda onde morre uma das minhas criaturas prediletas. Aperte os índios e se prepare para descobrir o imenso universo da fenda do biquíni. Qual é o seu nome, pelo estranho? Oh, pronto! Não perca o especial. Viajem à fenda do biquiniverso. Já que vou te encontrar aqui. Barbie Mermaid Power, Barbie Brooklyn e Maribu. E seus amigos do mar. Em uma mágica aventura. As caldas trocam. O poder da amizade. É fantástico. De Barbie Mermaid Power. Com Barbie você pode ser tudo o que quiser. Com um pouco de imaginação, tudo pode ficar muito mais gostoso. É assim com Choco Crispies. O cereal sabor chocolate da Keller, feito com cacau de verdade. Com um sabor super achocolatado, que deixa o seu leite e o seu dia deliciosos. Fontes de vitaminas, minerais e muita diversão. Choco Crispies. A imaginação agora tem sabor de chocolate. O que seu filho quer ser quando crescer? Seja qual for a resposta, o inglês garante um futuro de sucesso. Na Open English Junior, o curso está com 30% de desconto. Para ele estudar online, com professores nativos, aulas ao vivo e uma plataforma completa. Dê ao seu filho uma vantagem competitiva. Matricule-o em openenglishjúnior.com Barbie, sereia, luzes e brilhos. Vamos nadar no fundo do mar. Mergulha a Barbie com suas luzes. Barbie, sereia, luzes e brilhos. Você pode ser tudo o que quiser. Alguém aí sabe tudo de Nick? É mesmo? Então o Nick Master é pra você! É só entrar no site da Nick, prestar muita atenção na TV e responder as perguntas sobre o episódio. Quem fizer mais pontos vai ver seu nome na tela. Aproveite! Neste mês, edição Marinha. Se liga! De segunda a sexta, três da tarde. Só aqui, na Nick. Boa noite, pessoal. Eu sou o Grande Esponja Dini. Observem com atenção. A mão é mais rápida que o olho. Peguei uma carta qualquer uma. Tcharam! Sou eu, o Pony. Eu tô aqui pra falar sobre a minha melhor amiga. N, N, N! Deixa eu soletrar pra vocês. A é de aventureira. Siga aquele balão. Eu tava pensando mais em uma perseguição. N é de narigão. Ah, não. Esse sou eu. Pony! O outro N é de, ah, balões. Eu acho. I é de indo abraçar a N. E é de especial. Porque ela é minha melhor amiga. Não perca! É o Pony, na Nickelodeon. Estamos de volta com Força Danger. E aí E aí E aí E aí E aí